Música Da fossa boca sem injúrias O que me faltou Saborosa na maior gorducha o capa É para fechar o mercado Ele capa, desembaraste deste grato A porta não arrancaste no peco das Já trabalha com as jatas, já me apanaste Pi e paque? Que te disse que te ganou De mim você entubidou Então ele capa voltou Não está a saber esta barriga Esta porcaria é que tem outro Ditado pra bater o whisky Já me apanaste com faneio Te pergunto e viraste velho Se começa a ponto tu fica enchevo Salama lego Alego salama Pensamos que a malta parou Pensamos que a malta parou O que me faltou Pensamos que a malta parou Pensamos que a malta parou O que me faltou Olha esabó Olha esabó em frente de um padre Mais건i e rezei E jurrei Que nunca me iria cantar O Olhei atrás E achei que sou todo o era covardia Misturado com a magia Não se preocupe, a promessa está quebrada Kudula dança, quem me mata Sabores pegam o mic y arranca Ok, deixa comigo Já confirmaram que estou no trono Não foi do condom, eu sou o dono Ouvi bem balhado pra quem É pra aquela boca de todo reira Estou no trono por competência Boina vermelha, isto é potência Já me medi em você eminência Ou por outra você silência Divulgo o vento em Parangola Faço as contas, peguei uma gola O que me falta pra voar Atendia outro patamar Tenho que passar no fogão Pra confirmar em que eu sou bom Nesta arte não há justiça Cantas, perfeita e sutebiça Saborosa na maiora Pensamos que a malta parou O que me faltou Pensamos que a malta parou Tenho que sonha quando choia Enquanto respira a miséria Não estou preocupado com fama Mas sempre acobre mais que o Adriana Que ofendi, solta pra minha cara Mas tua voz nunca me para O menino ganha essa boca Já estás a contar todo o segredo Já não existe mais o respeito O que está chamando E seja o seu vento Reconheça a noite mais quente No sonho e no exmo Sacudeu Já agradecei no tom que me deu Que agora fizeste bem Pensamos que a malta parou O que me faltou Pensamos que a malta parou O que me faltou Pensamos que a malta parou O que me faltou O que me faltou Pensamos que a malta parou O que me faltou O que me faltou Pensamos que a malta parou Pensamos que a malta parou O que me faltou Ok, baby E banunciaram E agradeceram em especial Julio Meipirra Fátima Promoça São nossos pôs genitórios Sempre a consideraram Liberária!